Duas mulheres, Thais Lene e Dayana Cautran, foram presas e um menor apreendido. O trio tentava arremessar drogas para dentro da delegacia. Eles foram pegos por policiais militares nessa madrugada. Investigador Márcio fala sobre o caso. Durante a madrugada, por volta das duas horas da manhã, o policial civil que estava de plantão notou uma inventação estranha na rua, em frente ao cemitério, aqui perto da delegacia. Acionou os policiais militares, que vieram prontamente e detiveram três elementos que estavam portando drogas e celulares, que os mesmos seriam lançados para dentro da carceragem. São duas mulheres e um menor? Duas mulheres maiores e um menor de idade. Eles já eram conhecidos da polícia? Uma das mulheres vinha visitar um detento que saiu aproximadamente uns 30 dias da carceragem. E como que eles queriam atirar esse objeto? Como é que eles receberiam aqui dentro da cadeia? Da mesma maneira de sempre. O pessoal de dentro da cadeia lança uma linha que fica pendurada rente ao muro. Eles vêm, não tem movimentação na rua a essa hora, amarram a sacola ali, os objetos adentrarem a carceragem, e os detentos recolhem essa linha com o objeto na ponta. Márcio, já são muitas ocorrências esse ano desse mesmo tipo, né? Várias. Só esse mês já é a segunda ou a terceira, apreensão de menor e detenção de maior. Por que acontece tantas vezes? O pessoal de dentro da carceragem entra em contato através das suas visitas e empenham esse pessoal que está na rua para trazer drogas e celulares para eles, para que eles possam conversar com seus familiares e também fumar essa droga dentro da carceragem da delegacia. O que acontece com essas pessoas envolvidas? Foram autuados em flagrante por tráfico com a agravante de ser para dentro de uma unidade prisional. Ou seja, vão ficar um bom tempo presas? As maiores, com certeza. O menor, se ele não tiver nenhuma passagem, possivelmente a promotora até pode liberar. Mas se ele tiver já alguma passagem, vai ser seguro também. Bom, e para se arriscar assim, eles recebem alguma quantia por esse trabalho? É, o menor em seu depoimento disse que ele é de Apucarana e assim que ele lançasse a droga para dentro da carceragem, na mesma linha, ia retornar para ele R$ 50,00, que seria o valor pago pelo pessoal para ele introduzir a droga na carceragem. Obrigado. 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 Obrigado.